Hoje eu vou ficar em casa Que isso não é dano Vou dançando lagadão, lagadão, lagadão Esse juntinho, hein? É assim ó, books and the beats Avisa pros amigos, avisa pros parceiras Que hoje eu vou ficar só de bobeira Hoje eu vou ficar em casa Tô jogadona na cama No pique de fazer nada Juro que isso não é drama Hoje eu vou ficar em casa Tô jogadona na cama No pique de fazer nada Juro que isso não é drama Vou dançando um lagadão, lagadão, dão, dão Vou dançando um lagadão, lagadão, dão, dão Transcrição e Legendas Pedro Negri